Oi amores, hoje é a hora de nós fazer na aula de português, que na última aula tinha proposto que vocês fizessem das páginas de número 13 até a página de número 16 do reforço de vocês, lembra o reforço, atividade de reforço, finalizando as atividades da unidade 1, onde a tia comprou todas as atividades, a autografia do mais, o embate, os sinais gráficos, sílaba tônica e também as palavras com o SC, então só para que vocês fixassem aqui que a gente já trabalhou, eu sei que vocês já fizeram uma tarefa de casa, então agora é só correção, novamente, achei todas as atividades que a tia está corrigindo, também, além de estar aqui na aula, a tia está disponibilizando lá na plataforma, para que vocês possam visualizar de uma forma melhor, tá? Na aula de hoje, eu vou fazer a correção somente da página 13 e 14, as outras duas páginas vocês vão olhar no gabarito da plataforma, ok? Então, vamos lá, a questão de número 1 pediu para que vocês marcassem, né, na número 1, vocês pegassem e marcassem relacionando o uso do mas e o uso do mas. Lembra que a gente já aprendeu com o truquezinho, né, sempre que ele tiver mas, o mas, ele vai vir sempre depois de um com o quê? De uma vírgula, que dá a ideia de oposição, de contrário, e quando nós tivermos a palavra mas, ela vai dar a ideia de uma adição, ela vai dar a ideia de quantidade, tá? Então, fica muito fácil para a gente fazer. Então, primeiro aqui, ó, a sequência ficou no gabarito de vocês, 2, 1, 2 e 1, ok? Já acabou de lembrar para vocês esses detalhes. Já na questão de número 2, pediu para que vocês completassem a frase, também, vocês vão lembrar da regrazinha, né? Então, na número 2, o gabarito ficou mais e mais, né? Já acabou de falar o porquê, né? Na questão de número 3, também é para completar as frases com o uso de mas e mais. Então, a sequência correta ficou essa, mais, mas, mais, mais, mais e mais. Lembra que mais, a ideia de quantidade, e o mas, a ideia de contrário, que pode ser substituído pela palavra porém, sempre vir depois de uma vírgula, ok? Então, com isso nós estamos aparecendo na página 13, que eu tenho certeza para vocês, foi, ó, bem tranquilo. Agora, nós vamos para a página número 14. Também tem uma página bem tranquila, que está falando do uso dos sinais gráficos, que a gente trabalhou muito nas últimas aulas, né? Então, na questão, eu estava pedindo para que vocês marcassem as palavras que foram escritas corretamente, ok? Então, as palavras que foram escritas corretamente, a primeira palavra, guarda-sol. A segunda palavra, a gente pode perceber que não está correta, né? Que vai ser até, a gente vai corrigir bem aqui na questão de número 2, né? A palavra girassol, ela foi grafada, separada. Não, girassol é uma palavra só. É um substantivo composto, mas é um composto que não é separado por hífen, tá? São duas palavras escritas de uma forma só. A terceira palavra, por que a gente não vai poder marcar? Porque a palavra paraqueras também é um substantivo composto, porém, não é separada por hífen. A quarta palavra, a gente vai marcar um x nela, porque ela está escrita corretamente. Na outra coluna, nós temos aqui a palavra vice-prefeito, é uma palavra composta, separada por hífen. Então, está adequado. Depois, nós temos a segunda palavra da segunda coluna. A autoescola, está errada, porque é uma palavra composta, mas ela não é separada por hífen, ok? Coerdeiro, está escrito aí que é separado por hífen. Também não pode ser separado por hífen, é uma palavra escrita junto, tá? Então, na sequência aqui, ó, a número 1, a gente já responde ao mesmo tempo a questão de número 2, que pediu para que vocês escrevessem as palavras incorretas, ok? Então, nós já dissemos a número 1 e a número 2. A questão de número 3 pediu para que vocês pegassem, relacionassem, de acordo com as regras do uso correto dos sinais gráficos. O uso do acento agudo, do acento circunflexo, do apóstrofo, do tio, da cedilha e do hífen, né? Vamos lembrar, quando a gente está falando do acento agudo, ele normalmente indica o som aberto das vogais, né? Quando a gente usa o acento circunflexo, a gente vai dar a ideia de som o quê? Mais fechado. O acento, ele dá a ideia de uma supressão, ele vai servir para a gente como se fosse ocultar uma letra de uma palavra. Igual quando a gente tem a palavra caixa d'água. Para não precisar escrever o dar, eu uso o acento porque ele vai suprimir, ele vai esconder uma letra, ok? Quando eu tenho o tio, ele vai dar destaque ao som nasal das vogais, a cedilha, ela é utilizada para dar o som de S na letra C e o hífen, ele tem várias utilidades. Uma delas é separar os céntimos compostos, separação de sílabas, né? Então, a sequência correta na nossa questão ficou o quê? Três, quatro, dois, seis, cinco e um, de acordo com a utilidade de cada um dos sinais gráficos aí. Quarta questão, tá assim, olha, liga as palavras, né? Foram apresentadas as palavras célula, ângulo, âncora, espátula, água e lágrima. Tá perguntando por que todas essas palavras foram classificadas como palavras proparaxivas, por que elas foram acentuadas? Lembra que nós vimos a regra de acentuação gráfica, né? Foi a primeira regra que nós vimos, né? Que são acentuadas todas as palavras proparaxivas. Obrigatoriamente, elas devem ser acentuadas, tá? Não é opcional, não, não é se eu quero, elas têm que receber o acento gráfico, ok? Então, essa é a justificativa para a questão número quatro. E a última questão da página quatorze, tem desenho de várias camisetas e dentro dessas camisetas tem várias palavras. Pediu para que vocês pintassem aquelas palavras que receberam a acentuação correta. Então, vocês vão pintar a camiseta que tem a palavra distância, a palavra órgãos, a palavra lâmina, pêssego e café. Então, essas são as palavras que vão ser acentuadas. Mas, lembrem-se, tá? Que essas palavras, elas são acentuadas, cada uma dela recebe uma acentuação de acordo com as regrinhas que nós aprendemos, né? Então, tem as palavras que são acentuadas por serem proparoxítonas, tem aquelas palavras que são acentuadas por serem proparoxítonas, terminadas em vogais A, E e O. Tem aquelas palavras que são acentuadas por apresentarem hiato, né? Então, vocês vão relembrar todas as regrinhas que nós acompanhamos. Lembra que tudo que a gente estuda com vocês não é a leitura só uma vez, não. A gente faz a leitura uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, porque quando a gente deixa de estudar as coisas, a gente pode esquecer. Então, vocês vão relembrando, ok? Porque isso são coisas que a gente não vai usar só hoje, não. A gente vai usar a fútula frente também, tá? Então, essa foi a conversão. Lembrando que as outras duas páginas, a página 15 e a página 16, está disponível pra vocês na plataforma, tá? Beijinhos e até a próxima aula.